Quem mandou fazer isso tudo foi o Marcos, que era o avô das crianças, e o Tiago, que era o pai das crianças. Inclusive, eles estavam no local. Essa situação ficou muito clara para a gente que ele estava mentindo, e é um direito dele. Ele estava sendo interrogado. Fomos abordados pelo pessoal da Chapa, lá, os moradores da Chapa, o Marcos, juntamente com o Tiago, passou posteriormente, deram uma proposta financeira, um balanço de R$ 100 mil. E, desde então, o arquitetário todo, eu fui participando também. O argumento dele era o quê? O Tiago, todas as pessoas que não foram encontradas ainda, teriam ajudado nos crimes e saíram para viver uma nova vida. E quem seriam essas pessoas? O Marcos, o Tiago, a Cláudia, a Ana. Eles estavam juntos em outro local, deixaram os documentos no cativeiro e saíram para viver uma nova vida. Ele tinha uma história. Então, a partir do momento, aquele dia à noite, certas situações da entrevista, ele já falava em corpos. Aí a gente, corpos? É, porque o corpo... Aí teve uma hora que ele falou assim, que iria mostrar onde é que estava o corpo do Marcos. E aí, o Carloman surge para a gente através de uma prova técnica. Me ligou um papiloscopista e falou o seguinte, doutor, apareceu um cara no carro aqui, no carro, no Senic, que era o carro do Gideon. Até aí, a gente levantou as orelhas. Falou, quem é esse cara? Carloman, Batista. Falei, começamos a pesquisar roubos, tráfico. Começamos a fazer uma pesquisa. Vamos ver quem é esse Carloman. Na mesma, na sexta-feira, seis horas da manhã, o mesmo papiloscopista me ligou. Doutor, Carloman apareceu em vários locais no cativeiro. A gente vê que mudou muito depois de um ano. Aqui era uma chacra abandonada que fica no núcleo rural Santos Dumont. Hoje, veja o detalhe, o local foi todo cercado com esse muro, tem cerca elétrica. E pelo que a gente pode ver, lá dentro, funciona uma espécie de usina, daquela questão de algo solar. Aqui, praticamente, não tem nada daquela época. Onde os últimos passos, os criminosos fizeram, trazendo Tiago, que estava no cativeiro, no outro. A Ana Beatriz e também a Cláudia Regina. E aqui, praticamente, foram mortos, esfaqueados e os corpos jogados nessa espécie de cisterna, um poço. Fechou. Nós tínhamos o carro lá. Eu chego para o Fabrício, que era o que estava falando, e mostro o vídeo que vocês têm, que foi divulgado, os dois dançando. Eu chego para o Fabrício e falo, Fabrício, lá na carceragem, Carlinhos, não sei quem é, doutor. Carlinhos, não sei quem é, doutor. Aí eu mostro o vídeo, ele dá uma risada, caiu para o carro a mão.